Vamos agora ao quadro Café e Cultura com as curiosidades do nosso grão. A Bahia é o quarto estado que mais produz café no Brasil, com cerca de 8%. Para 2021, são previstos colheita em torno de 4 milhões de sacas. São três as regiões, Planalto, Cerrado e Atlântico. O Atlântico baiano produz café da espécie Conilon e sua produção é significativa. Cerca de 2 milhões de sacas da produção do estado. No Cerrado e Oeste da Bahia, acontece a cafeicultura empresarial, em grandes propriedades e com irrigação. Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras são os destaques. No Planalto, há três micro-regiões. Chapada Diamantina, com destaque para Piatã, Planalto da Vitória da Conquista e Serra de Itiruçu e Brejões. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura.